Mostra a frente Olha o biscoito Olha o biscoitinho Que delícia Cadê? Cadê o biscoito? Cadê? 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 Tá legal. O senhor quer, o senhor quer, porque a minha sua zona, a sua luta, o senhor quer dizer que o senhor quer dizer que é um bom dia? Não, não. Cadê o biscoito? Não. É, a nossa ideia era que aquilo contigo, pessoal, mas é um bom dia. É, o senhor...